Torcida atleticana reunida mais uma vez pelos bares de Piuí fazendo festa. Galo decidindo mais um campeonato. Ontem era mera formalidade. Depois de 90 minutos de futebol na Arena da Baixada, o Atlético Mineiro venceu novamente o Paranaense e conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil. A vantagem de 4x0 obtida no jogo de ida fez o Galo jogar mais leve, mesmo diante da pressão da torcida do Atlético Paranaense, que ainda acreditava na reviravolta e pressionou, mas viu o Galo ser superior novamente. Até os 15 minutos do primeiro tempo, quase não houve futebol, apenas entradas duras, discussões e polêmicas. A partir daí, o Atlético Paranaense passou a pressionar e chegou rapidamente ao gol com Pedro Rocha. O VAR, porém, viu o toque de mão do atacante e anulou o lance, deixando a torcida ainda mais irritada. A loucura, porém, virou silêncio aos 24 minutos. Em contra-ataque perfeito, Vargas rolou para Zaratio, que encontrou Keno livre na área para finalizar e abrir o placar. 1x0 o Galo. No segundo tempo, Christian e Fernando Canezinho entraram no furacão e até melhoraram o funcionamento ofensivo do time, mas longe de representar uma ameaça ao Galo, que seguiu absoluto na partida e buscando contra-ataques. O furacão chegou a assustar num gol de Vinícius Mingotti, anulado por impedimento, mas foi só. Sempre que o Galo forçou, levou perigo. Até que, aos 30 minutos, Hulk recebeu de Savarino e de Cavadinha, fez um golaço e decretou de vez o título do Galo. O Atlético Paranaense chegou a descontar com Jaderson. Final, 2x1 para o Galo. 6x1 no resultado agregado. Mais uma aula de futebol desse time que encantou todo o Brasil. O mágico ano de 2021 do Atleticano será marcado por uma pergunta e uma resposta muito simples. E o Galo? O Galo ganhou. Ganhou mais uma vez, como não se cansa de gritar os torcedores. O Galo ganhou mais uma vez, Aitredo! Ontem, chegou a sua vitória de número 52 na temporada em 75 jogos. Um novo recorde de vitórias em jogos oficiais em uma única temporada no futebol brasileiro. Mais um recorde desse time que tem a capacidade de se moldar de acordo com o jogo e com o adversário. Sabe se impor quando necessário. Sabe segurar o jogo. Sabe jogar nos contra-ataques, como foi na partida de ontem. E como diz o seu hino, sabe principalmente vencer, vencer e vencer. Semanas depois do segundo título do Brasileirão, é hora de a torcida atleticana comemorar mais um bicampeonato. E agora, a tríplice coroa. Parabéns, massa! Parabéns, Clube Atlético Mineiro. Bicampeão da Copa do Brasil 2021. Uma vez até morrer Bicampeão da Copa do Brasil. com a fata coração E aí E aí E aí E aí Cuz